Boa noite a todos, abrimos agora o novo encontro do Fórum da Justiça na Era Digital da EMERG. E hoje nós vamos ter um emocionante tema, investigação digital. Um colega falou que nós gostamos muito da questão de prova. Nós somos juízes, nós somos advogados, delegados, Ministério Público, nós adoramos a questão de prova. E hoje, nessa investigação digital, nós vamos ter o lançamento de um livro, o Manual de Investigação Digital, que serve para o longo do evento, com o delegado de polícia de São Paulo, Guilherme Cazelli. Também esse evento tem a coordenação do juiz de direito Anderson de Paiva Gabriel, que é juiz do Estado do Rio, mas atualmente está seguindo ao Conselho Nacional de Justiça, e que é coordenador da Escola da Magistratura, inclusive no curso em que eu, a juíza Cristina e o Capanema, também é coordenador, né, sobre a LGPD. Estão presentes também o Salve Ilan, que é membro do Ministério Público do Rio de Janeiro, o Walter Capanema, que é debatedor do nosso evento, advogado, o nosso coordenador, né? E também a querida juíza de São Paulo, Ivana Davi, que foi minha professora há dois, três dias, na Escola da Magistratura, também sobre a questão do LGPD. E o delegado do Estado do Rio de Janeiro, o Marcos Mota. Eu quero saudar especialmente o doutor Humberto Eustáquio, da Associação Comercial, que hoje tem a honra de passar a integrar o nosso evento, né? A LGPD foi designada pela nossa diretora-geral, desembargadora Cristina Gáulia, e hoje ele faz, é o primeiro evento dele, e ele também é especialista nessa área, não é, doutor Humberto? Como se pronuncia? Boa noite a todos. Hoje aqui o evento é coordenado pelo doutor Anderson, doutor Guilherme, que vamos ouvir sobre a investigação digital. Só gostaria de falar breves palavras aqui para agradecer a confiança, a honra de participar desse fórum qualificado. Me chamo Humberto Mota Filho, e eu tive a aventura de conhecer algumas décadas atrás na Associação Comercial, onde eu presido o Conselho de Governança e Compliance. o desembargador Cláudio Viana de Lima, uma figura realmente ímpar, uma figura muito querida, a quem eu tenho grandes recordações, e a quem realmente fez um trabalho pioneiro na Emerge. Fico muito feliz de ver a Emerge hoje, a força que ela se tornou, como ela se consolidou. Realmente é uma grande honra poder participar disso aqui, e não só pela memória do desembargador Cláudio Viana de Lima, mas agradecer a Tereza Gaudi, agradecer o desembargador Najib, doutora Maria Cristina, parabenizar os organizadores desse evento, doutor Anderson, estou muito atento e vou vir com muito gosto aqui, com muita atenção, hoje o doutor Guilherme e os outros autores e debatedores. Então, só para colocar o nosso Conselho de Governança e Compliance da Associação Comercial, e também a Comissão de Estudos da Transparência Pública, onde tratamos da LGPD, onde tratamos das questões digitais, à disposição dos senhores, e dizer que tem mais um parceiro, um novo parceiro, para fazer eventos, para questões editoriais, para divulgação do conhecimento jurídico e nesse campo novo do direito digital. Muito obrigado, doutor desembargador Najib Saib, e um grande evento a todos. O doutor Humberto é uma honra para a Escola da Magistratura contar com o seu apoio, e inclusive ele lembra o fundador, o instituidor da Escola da Magistratura, o saudoso desembargador Cláudio Viana. Então, a figura de Cláudio Viana inspira o doutor Humberto, e inspira a todos nós. Tendo, como nós temos alguns compromissos, eu vou passar a palavra para o juiz coordenador, doutor Anderson, para fazer primeiro a mensagem com o lançador do livro hoje, que nós estamos lançando. Com a palavra, o doutor Anderson. Boa noite a todos, aqueles que nos assistem. Inicialmente, queria cumprimentar, queria saudar o desembargador Najib, agradecendo sobremaneira pela oportunidade de participar aqui de um painel tão ilustre. Para mim, é uma grande alegria que está entre esses grandes nomes do direito digital, do nosso processo penal. O desembargador Marco Schutt, aqui, tendo a honra da sua presença. A doutora Ivana, minha parceira de tantas palestras e eventos, é sempre uma alegria. Doutor Marcos Mota, doutor Capanema, doutor Humberto, doutor Salvei, só grandes nomes aí que muito me alegram e com os quais aprendo diuturnamente. Doutora Maria Cristina, integrante do fórum. Aliás, acho que é a primeira vez que eu participo desse fórum e queria também destacar que isso é uma grande honra e alegria. Acho que talvez seja um dos fóruns mais relevantes nesse momento que nós vivemos. O direito digital tem assumido um protagonismo cada vez maior nas nossas vidas e acho que mesmo com essa pandemia, enfim, acabar e torço para que isso ocorra o quanto antes, acho que os avanços tecnológicos, as mudanças que nós vivenciamos vieram para ficar. Então, acho que essa transformação digital é definitiva. Então, feito esse breve entroito, não vou me alongar ainda mais porque eu sei que todos querem ouvir. É o doutor Guilherme Cazelli, a estrela dessa noite. O doutor Guilherme Cazelli, sei que foi, trabalhou na Polícia Civil do Rio de Janeiro também. Hoje é delegado de polícia do estado de São Paulo. É um dos grandes nomes aí no cenário brasileiro, na investigação digital, tem livros, tem artigos sobre o tema e hoje está lançando o livro Manual de Investigação Digital. Com grande ansiedade que eu passo a palavra para ele porque quero muito ouvir a apresentação dele sobre o livro e saber um pouquinho mais do que a gente vai encontrar nessa obra. Eu já estou ansioso para ler. Com a palavra, doutor Guilherme Cazelli. Doutor, está no modo. Desativei. Já desativei. Tinha entrado novamente. Eu estava aqui saudando a Vossa Excelência, falando de quanto eu estou feliz em falar. E eu queria já quebrar um protocolo aqui, quebrar um pouco. E queria saber se essa apresentação está sendo gravada porque tais palavras sendo direcionadas para a minha pessoa é digno de gravar e depois de replicar nas redes sociais. Um elogio desse não é todo dia que a gente recebe. Mas, não sendo descortês, queria muito agradecer ao doutor Najib pela oportunidade, doutora Maria Cristina, excelentíssima doutora Maria Cristina, pela oportunidade. Depois, demais membros que aqui se fazem presentes, dizer que sinto muita saudade do período que eu fui policial civil no estado do Rio de Janeiro, e que tinha um acesso muito presente à Escola de Magistratura. E algumas oportunidades, junto com o doutor Walter Capanema, que aqui está presente também, tivemos tardes memoráveis na Escola de Magistratura. Podemos debater sobre o tema Direito Digital. E, aliás, o doutor Walter Capanema é um grande parceiro nessa seara do Direito Digital, assim como o doutor Fabrício Paturi, que é um grande amigo e que também certamente está nos acompanhando. Claro, gostaria de cumprimentar todos que fazem parte aqui da mesa. Mas, para não citar todos, e diretamente gostaria só de citar e enaltecer a presença da ilustríssima doutora juíza, doutora Ivana Davi, agora do meu estado, que eu faço parte daqui de São Paulo, que tem muita alegria. É o primeiro painel que a gente tem acesso juntos. Acompanho muito a parte acadêmica da doutora Ivana. Fico muito honrado, muito feliz em poder dividir. Claro, tem a presença de vossa excelência aqui agraciando esse evento. Isso serve muito para mim de estímulo. Então, Dijá, meu muito obrigado pela sua presença. E dizer a todos o quanto que eu estou feliz aqui em poder, junto aos senhores, fazer divulgação do meu novo trabalho, que é o Manual de Investigação Digital em Fonte Aberta. Aliás, é o Manual de Investigação Digital, mas ele é um formulário, ele é um manual voltado para a coleta de investigação em fonte aberta. E o que me motivou, senhores, a fazer esse trabalho, ter essa pesquisa acadêmica, para que nós pudéssemos fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho, foi a experiência nossa do dia a dia, do universo policial como um todo. E, nesse sentido, o doutor Marcos Mota aqui me traz lembranças muito positivas, porque no período quando eu estava no Rio de Janeiro, na qualidade ainda de policial civil, demandas extremamente complexas chegavam na Delegacia de Crimes de Informática, enquanto eu era policial civil por lá, e chefiava o setor técnico da Crimes de Informática, e frente a demandas extremamente complexas, em nome da eficiência que permeia a administração pública, nós tínhamos que dar uma resposta de pronto para a sociedade, frente a demandas cada vez mais complexas que chegavam no dia a dia, no universo policial. E, nesse sentido, frente a esse sentido, demandas extremamente complexas chegavam, nos forçavam a desenvolver metodologias de apuração. E muito dessa técnica, muito do que nós aprendemos ao longo desses tantos anos que eu trabalhei na Delegacia de Crimes de Informática, eu sintetizei nesse manual. E, se os senhores me permitirem, eu preparei aqui umas duas ou três telas, só para tentar mostrar um pouquinho. Se os senhores me permitirem, vou projetar aqui a imagem. Vou projetar aqui a tela. Vou projetar aqui a tela. Eu só não estou vendo aqui porque a minha segunda tela deu um probleminha. Se puder dar só um ok e ver se já está... Já está rolando aqui a minha segunda tela para vocês. Já está compartilhando a imagem com vocês? Sim. Ok. Obrigado, professor. E aí, trazendo um pouco dessa nuance do que é importante para o nosso dia a dia, de nós entendermos o que vem a ser a fonte aberta. Porque, assim, esse manual de investigação, o que a gente traz é um contexto e é um viés de informações que são livremente dispostas pelos usuários e que podem ser e devem ser utilizadas cada vez mais não só no viés de segurança pública, mas no viés aberto como um todo. E quando a gente fala dessa necessidade, o que isso ampara da necessidade da segurança pública cada vez mais tanto é nada na investigação digital, óbvio, e principalmente na coleta em fonte aberta, tem um estudo muito interessante que também eu traço apontamento sobre ele no meu livro, sobre uma universidade da Inglaterra que noticiou que antes das seguranças públicas terem acesso a algum conteúdo ilícito que tenha ocorrido no cenário real, virtualmente, pelo menos uma hora e meia, aliás, em torno de uma hora e vinte e três minutos, essas informações primeiras são divulgadas nas redes sociais para depois serem noticiadas para as autoridades de segurança pública. E isso daqui é bastante interessante porque nos meus primeiros dias como delegado plantonista no estado de São Paulo, no município de Jacaraí, eu me lembro que eu passei a fazer uma cerca eletrônica no município de Jacaraí para escutar em tempo real o que estava sendo postado nas redes sociais sobre, enfim, para ver se eventualmente tinha uma atividade ilícita. E quantas e quantas vezes eu não vi informações que eram postadas nas redes sociais em torno de quarenta, cinquenta, uma hora e vinte minutos após chegar para uma guarnição da Polícia Militar trazendo aquela ocorrência que já tinha ciência pelo menos com um hiato de gap de trinta minutos de quarenta minutos antes. O que mostra para a gente a validade desse cenário de coleta. E cabe, claro, ao operador do direito não só da segurança pública, é claro, mas se amolda aqui para a nossa realidade. mas seja no viés cível, no viés trabalhista, o quanto que a utilização desse cenário pode e deve ser utilizado. E aqui, para a gente fazer uma apanhada do que pode ser, quais vantagens que podemos aferir com uma coleta digital especificamente na fonte aberta, que é o foco de primazia do meu estudo, é que, através da fonte aberta, nós conseguimos prevenir incidentes, qualificar autores, testemunhas, vítimas, como eu já noticiei para os senhores, e ainda realizar buscas por evidências. E o que eu vou mostrar para os senhores ao longo dessa noite, em pouco tempo prometo que não vou me alongar, tem muita gente de gabarito, muito mais de gabarito do que o meu, também para falar na noite de hoje, mas trazer um pouco dessa experiência, eu vou trazer para os senhores alguns estudos de casa e mostrar como que essas técnicas que estão descritas no livro, como que elas auxiliaram no desenrolar das situações fáticas. Bem, aqui primeiro botei o conteúdo, o conceito que nós trazemos no nosso manual sobre o que a gente entende sobre fonte aberta. A rigor, fonte aberta é tudo dado, informação ou conhecimento, livremente disposto por seu titular ou de quem ele faça às vezes, atribuindo-lhes, assim, o caráter de publicidade. Ora, senhores, quando a gente fala em fonte aberta, eu tenho que falar em informações em que o titular livremente dispôs. Evidentemente que numa graduação de informações, temos informações do tipo sigilosas, dados protegidos ou negados e temos as informações em fonte aberta. O que cabe ao operador do direito, o investigador, detendo as determinadas técnicas, conseguirem um resultado de eficiência. Por exemplo, eu trago para o senhor um triste caso em que eu auxiliei, em que eu trabalhei, em colaboração com a Segurança Pública da Bahia, no ano de 2017, todos os senhores recordam, o doutor Sauei levantou, ah, não, já levantou, já abaixou a mão aqui. Um triste episódio que ocorreu no Estado da Bahia, especificamente na Bahia de Todos os Santos, os senhores lembram de um trágico naufrágio em que pelo menos 18 pessoas foram vitimadas. E eu me lembro que nesse caso, os órgãos de perícia, eles demoraram ao menos 35 horas para qualificar, 35 horas para qualificar as pessoas que foram vitimadas, que não tinham informações de quem eram essas pessoas. Em colaboração, conversando especificamente com o excelentíssimo promotor de justiça do Estado da Bahia, doutor Fabrício Paturi, nós conseguimos em poucas horas chegar à qualificação de pelo menos 15 pessoas que foram vitimadas. Em apenas duas horas, nós conseguimos qualificar a identidade civil de pelo menos 15 pessoas dessas 18 que foram vitimadas, o que mostra, mais uma vez, como que hoje a sociedade da gente se utiliza das fontes abertas, se utiliza das redes sociais, se utiliza dois serviços de mensageria para difundir as informações. Então, quanto isso pode e deve ser útil. Um outro estudo de caso, que aí eu até aproveito a oportunidade do doutor Marcos Mota aqui presente, eu já não estava mais na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, já havia, já estava fazendo curso de formação como delegado no Estado de São Paulo. E aí me recordo que teve uma operação em segurança pública que foi uma das, das atividades policiais na comunidade do Jacarezinho. Me lembro que a cidade da Polícia Civil, há muitos anos que eu não vou, infelizmente, mas fica em frente a essa comunidade carente. Mas aí, mas teve essa operação policial por uma reconquista de territórios e por cumprimento de diversos mandados de prisão e de busca e apreensão nessa localidade. Eu me recordo, senhores, quando a gente fala em cerca eletrônica, o que nós fazemos, o que o resultado que a gente pretende é esse que a gente está vendo na tela. O que nós fazemos é determinar determinado perímetro e isso, através das técnicas, isso é um resultado razoavelmente objetivo e fácil de fazer com a utilização da boa técnica. Então, nós desenvolvemos determinado perímetro e com base nesse perímetro, nós passamos a colher informações que estão sendo postadas nas redes sociais naquela localidade. Mas entenda, informações públicas que os usuários realizam a postagem daquela localidade individualizando, indicando a geolocalização. Não é uma metodologia que a segurança pública invada o dispositivo das pessoas, longe disso, não é um método malicioso de maneira alguma ou ilícito. Pelo contrário, aliás, aproveitando as falas do doutor Nagib no início, que o doutor Capanema faz parte de um grupo junto com a doutora Cristina de Lei Geral de Proteção de Dados, nós sabemos que segundo o artigo 4º da Lei Geral de Proteção de Dados, da LG, da Lei Geral de Proteção de Dados, não há falar em óbice de coletas no cenário digital quando voltado para a segurança pública. Está lá no artigo 4º da LGPD. Pois bem, então, com base nesse trabalho para auxiliar as forças de segurança pública no Rio de Janeiro, nós passamos a verificar o que estava sendo postado naquela localidade para poder antecipar fatos e ter um melhor cumprimento das decisões judiciais. Claro, como a gente está verificando aqui na tela, várias postagens nós conseguimos localizar e essa última postagem aqui mais à direita em que aparece um blindado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, à direita da imagem a gente vê a cidade da polícia civil e à esquerda a gente vê a entrada da comunidade do Jacarezinho. E eu me recordo que quando eu vi essa postagem, está com a seguinte legenda, Jaca Trembala Fiel. E aí, quando eu verifiquei essa postagem, eu verifiquei que estava no estado de Roraima numa madrugada, estava voltando para o estado de São Paulo, fui dar uma qualificação para o Ministério Público de lá, mas em cooperação no Rio de Janeiro, eu verifiquei essa postagem e diversas outras, encaminhei para o coordenador da operação e esse sujeito que realizou essa postagem, ele foi preso na modalidade do fogueteiro, foi o fogueteiro eletrônico, que mais ou menos o que ele queria, o dolo desse sujeito, ele queria alertar para o início das atividades da Polícia Civil que estavam sendo executadas na comunidade ali do Jacarezinho. Tem uns exemplos também da utilização dessa boa técnica aqui no meu estado agora, sou nativo do Rio de Janeiro, óbvio, mas no estado agora o meu segundo estado de coração é o estado de São Paulo. No início do ano de 2018 no Campeonato Paulista teve uma partida, teve uma final entre Corinthians e Palmeiras e aí, salvo engano, o Corinthians foi vitorioso nessa partida. infelizmente, até na gremiação de futebol tem um lado bom e tem um lado ruim. Infelizmente, tem vândalos, travestidos e torcedores que se utilizam no pretexto de futebol para cometer crimes, seja o dano a patrimônio público, seja lesões, etc, etc. Pois bem, o que é interessante notar é que nós conseguimos catalogar diversas postagens realizadas dentro das estações de metrô e aqui no estado de São Paulo nós temos uma delegacia específica para crimes ocorridos dentro do trem, dentro dos metrôs, que é a Delcon, a Delegacia de Polícia Metropolitana. Então, em cooperação com o colega delegado, eu passei a verificar em tempo real o que estava sendo postado dentro das estações de metrô, conseguimos verificar diversas cenas como essa de vandalismo, de agressões, de danos de pessoas em cima do metrô, do metrô viário, vídeos, e o interessante notar é que através dos vídeos foi possível qualificar as pessoas que estavam cometendo os danos e ainda não só os criminosos, mas como testemunhas, porque não raro às vezes quando a Polícia Militar chega no local, muitas das vezes ela até consegue angariar o autor do crime, mas às vezes é muito difícil nós localizarmos uma testemunha fática e através dessas informações eu tenho certeza absoluta que quem realizou essa postagem teve acesso a esse vídeo e estava na localidade. Então, é mais uma prova de quanto que a utilização do cenário digital com a aliada boa técnica, como que isso resulta em formas positivas. Avançando um pouco mais para não me alongar, mas para trazer resultados positivos, também temos diversos estudos de casos de utilização de scanner de área que a gente chamou de cerca eletrônica dentro de presídios em diversos estados a gente conseguiu colher imagens como essa e bem piores. Tinha uma imagem até que muito grave que eu até tirei do estado do Ceará em que em um acerto de contra entre duas organizações criminosas um preso matou um sujeito, matou um rival e colocou ele pendurado no gradil da cadeia e tirou uma foto e colocou nas redes sociais. Enfim, mas mostra o quanto que nós também podemos estar presentes ainda que digitalmente. Entendo mais uma vez eu insisto, não é um controle, não é um ato ilícito, pelo contrário, é voltado para a segurança pública por informações livremente dispostas para os usuários. Bem, seja no viés de colher atividades ilícitas, qualificar testemunhas ou autores criminosos ou ainda prevenir incidentes, um outro estudo de caso bastante interessante aqui realizado no estado de São Paulo foi no ano de 2018 quando teve a prisão do ex-presidente Lula e independente de qualquer conotação política, por favor, mas me atendo ao fato objetivo, nós aqui na segurança pública nós estávamos muito preocupados com a comoção que o fato poderia ocorrer. Então, nós passamos a verificar também em tempo real naquela localidade, naquele perímetro próximo, possíveis atividades que pudessem desaguar no cenário ilícito. Então, nós estamos vendo algumas telas nesse sentido ou ainda no aeroporto que nós não sabíamos se a aeronave da Polícia Federal, se ela pousaria ou não no aeroporto de Congonhas, mas enfim, também trabalhamos, também colhemos essas informações e deu um resultado muito positivo. O doutor Marcos Mota, no início dessa semana, conversando com ele sobre esse evento, para fechar a minha fala, ele me noticiou que também no período eleitoral que o estado do Rio de Janeiro também tem um trabalho muito positivo de informações para prevenir incidentes quando do pleito eleitoral. E isso é muito importante porque aqui no estado de São Paulo, após o segundo turno das eleições de 2018, o TSE pediu que a segurança pública agisse através de uma grande força-tarefa para que coibisse atividades que pudessem pôr em xeque a credibilidade do pleito eleitoral. Pois bem, com base nessas informações, foi constituído uma grande força-tarefa aqui no estado de São Paulo, na Secretaria de Segurança Pública, eu na qualidade de delegado de polícia, seja o colega da polícia militar, um juiz eleitoral, as agências, agências seja de transportes, seja de energia elétrica, seja de água, sistema penitenciário, a polícia federal, que de uma maneira unida nós pudéssemos coibir qualquer atividade, insisto, que pudessem afetar a execução do pleito eleitoral. Ok. Aqui na tela a gente está vendo o estudo de caso o quanto resultou de uma maneira positiva. Na noite que antecedeu o segundo turno, nós verificamos no nosso radar uma postagem de um sujeito com uma... seguinte postagem, família, meu amor, tiraram, sobrou apenas ódio, eu vou para a guerra e vou matar todos os racistas, essa é minha promessa de vida até a morte. Quer dizer, ele realizou essa postagem e antes ele fez muitas postagens com conotação política. Isso acendeu um sinal vermelho para nós da segurança pública. Nós qualificamos o sujeito de uma maneira muito rápida através de informações em que ele mesmo postou nas redes sociais dele. Nesse caso, o nome dele era um nome muito simples, mas através do número que ele atribuiu em postagens em que ele realizou, nós conseguimos fazer um match com a base de dado policial, conseguimos qualificar esse sujeito e ele passou a ser monitorado quando do segundo turno do pleto eleitoral para que evitasse qualquer tipo de atentado ou alguma coisa mais gravosa. Ainda, um outro trabalho que nós desenvolvemos foi, claro, para coibir qualquer ato relacionado à violação do sigilo do voto. Então, todas essas pessoas que nós verificamos em tempo real que estavam realizando postagens, seja com notícia do candidato ou ainda realizando a digitação da urna com armas, todos esses sujeitos que realizaram essas postagens que nós estamos vendo na tela, a parte da esquerda é um sujeito noticiando boca de urna no município de Longo Aguá em São Paulo e os dois na capital de São Paulo que levaram armas para a zona eleitoral para fazer o voto. E todos esses sujeitos, nós identificamos a postagem em tempo real, nós verificamos imediatamente o juiz doutor Roberto Maia que trabalha conosco, ele colheu, nós passamos essa informação para ele, ele verificou quem era o responsável daquela zona eleitoral, nós qualificamos o sujeito, imediatamente um grupamento da polícia militar intercedia, intercedeu em cima desses sujeitos e os conduziram para a delegacia de polícia. Então, mostrando também como que isso pode ser possível na prevenção de incidentes, na realização após a confirmação dos resultados, no ano de 2020, também não foi diferente, conseguimos também ter um avanço com substancial na prevenção de incidentes e de qualquer ato que pudesse pôr em xeque a credibilidade do pleito. Aqui, para a gente encerrar aqui essa parte eleitoral e veja toda essa nuance de coleta de informação, esse scanner de área, essa cerca eletrônica, com utilização de scripts e roteiros, isso está muito bem roteirizado no manual, muito bem escrito, inclusive, com utilização de esses e de mais outros exemplos que mostram de uma maneira muito clara como que a gente pode prevenir o incidente, ter acesso a esse tipo de informação. Vejam, aqui a gente viu um cidadão de bem que noticiou nas redes sociais pessoas fazendo boca de urna aqui no primeiro quadrante no município de Osasco e no quadrante daqui da direita em Taboão da Serra. Imediatamente verificando essa postagem, polícia militar foi acionada, conseguiu verificar quem eram as pessoas, foram conduzidos sujeitos que estavam fazendo essas atividades de boca de urna nesses municípios. Pois bem, então, senhores, o que a gente pode aferir que a segurança pública cada vez mais deve buscar a qualificação, deve buscar a eficiência para um melhor serviço para a população. Ok. Por último, eu vou mostrar um trabalho para os senhores para mostrar o quanto é interessante que eu falei no início da minha fala, que a utilização da boa técnica nesse cenário específico de fonte aberta, que ela pode ser utilizada para a qualificação de testemunhas, de autores, buscas sobre materialidade ou autoria, enfim, sobre incidentes, mas também nós podemos utilizar para melhor qualificar pessoas. E aí quero trazer um exemplo de um estudo de caso em que fiz junto do doutor Capanema de uma aula que nós demos junto à Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro para mostrar como às vezes é interessante os órgãos públicos deitarem atenção para a segurança orgânica do que eventualmente seus funcionários, seus membros realizam em postagens em redes sociais. Por exemplo, esse trabalho que eu vou mostrar para os senhores e é o último da noite, eu prometo, para não me alongar mais, nós utilizamos isso e mostramos junto ao TRF da segunda região quanto que talvez informações sensíveis podem ser vazadas. Por exemplo, o primeiro trabalho que nós fizemos aqui foi identificar pessoas que se atribuíram como funcionários do TRF da segunda região. Uma vez identificado de maneira aleatória determinada pessoa e aí é uma informação pública, mais uma vez insisto, é o viés aqui da apresentação, é o viés pedagógico para mostrar no trabalho não tem maiores dificuldades, não vejo maiores irregularidades ou inicitudes. E aí, esse nacional que atribuiu-se como funcionário no TRF da segunda região, eu passei a fazer um trabalho para tentar melhor qualificar esse rapaz. e aí, quando a gente estuda meios de qualificação de alguém através das fontes abertas, nós procuramos três frentes básicas de qualificação, quando eu não represento por uma quebra de sigilo junto ao provedor de aplicação, Facebook, por aí vai. Bem, a primeira norte que nós buscamos são postagens com conotação de afeto, ou seja, se eu conseguir colher alguma informação relacionada de determinada pessoa, que ele trate um vínculo relacionado a um vínculo de mãe, pai, filho, a facilidade para dar um match com as plataformas de segurança pública são muito rápidas. Então, a primeira frente é relação de afeto, a segunda qualificativa e a terceira relações que têm uma íntima relação de trabalho. E desse sujeito, desse rapaz, nós conseguimos verificar exatamente isso. Por exemplo, nas postagens agrupadas com íntima relação de afeto, nós fazendo pesquisas por postagens com nome de mãe, com o termo mãe, melhor dizendo, nós identificamos diversas postagens dele em que ele indicava a mãe e ainda colocava o nome completo da mãe. Aliás, ele marcava até o perfil dela. Quer dizer, facilitou e muito com que nós chegássemos a qualificação dele através do uso da fonte aberta. Ainda, o segundo viés que eu expliquei para os senhores em relação de afeto, relações qualificativas, quando nós buscamos informação como data de nascimento, aniversário, números de WhatsApp, veja, nesse sujeito ele botou várias postagens desse funcionário terceirizado do TRF, várias postagens com o termo WhatsApp, inclusive uma aqui em que ele pede para um amigo dele chamá-lo no WhatsApp porque o bate-papo, o messenger do Facebook não era tão agradável. E realmente fazendo uma análise com o número, de fato, o número que ele indicou era a mesma imagem, era a mesma imagem, o avatar dele do WhatsApp, era mesmo o avatar dele que nós encontramos das redes sociais. Por fim, o último norte, que é uma relação de afeto, relação qualificativa e depois de relações trabalhistas. Em relação a esse viés trabalhista, fazendo uma pesquisa um pouco mais aprofundada, nós verificamos diversas postagens dele, diversas postagens desse rapaz com o termo TRF. E aqui, não comportava aqui no nosso trabalho, mas verificamos inúmeras postagens dele, talvez com um painel aqui com informações da Polícia Federal, informações de processo que ele colocava imagens que apareciam login e senha de e-mails institucionais. E ainda, uma informação tanto quanto peculiar que nós verificamos, que ele realizou a seguinte postagem. Agora eu sei porque aqui no tribunal tem dois monitores. Juro que não entendia, mas achei ótima funcionalidade para eles. No monitor da esquerda, ele está vendo um show de pagode, na direita, ele está jogando videogame, o Control Strike. E aqui, claro, a imagem não está tão boa, mas com informações de login e senha. Porque, na verdade, para um cidadão de bem que recolhe os impostos, ver alguém num tribunal, que a gente vê informações aqui de processo aqui atrás, utilizar o dinheiro público, a luz pública, o espaço público para jogar videogame e ouvir shows de música, não que não seja válido, mas não no ambiente de trabalho. Eu entendo realmente que é algo extremamente aviltante para nós, contribuintes e cidadãos de bem. Enfim, o que eu quis mostrar para os senhores, o que eu quis mostrar para os senhores na tarde de hoje, já indo para os momentos finais, é que a utilização da boa técnica para o cenário de segurança pública, para o cenário de relações trabalhistas, no atual momento, eu faço parte de um projeto de qualificação via CSJT, junto com o professor Fabrício Paturi, um excelentíssimo promotor que tem uma bagagem jurídica ímpar e conhecimento técnico de informática também, que se destaque muito a um ponto fora da curva do doutor Fabrício Paturi. E junto com o doutor Fabrício Paturi, nós estamos em um processo de qualificação de juízes, desembargadores, ministros e servidores da justiça trabalhista para entender um mecanismo de coleta de prova digital, o que nós já utilizamos em larga escala, claro, no direito penal, no direito eleitoral e agora também no viés trabalhista. Então, em sumo e resumo o que eu quis mostrar para vocês, o que nesse manual eu procurei sintetizar com o posicionamento jurisprudencial, com novas legislações relacionadas ao tema sobre pacote de crime, lei geral de proteção de dados, ou lei de stalking, também a gente versa muito no trabalho, no manual sobre isso, tem vários roteiros e vários modos, vários meios de chegar a esse resultado de uma maneira muito adequada para nós de segurança pública. Então, senhores, eu queria, vou finalizando por aqui, eu queria imensamente agradecer a todos da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, dizer o quanto que eu me sinto honrado, o quanto que eu me sinto feliz em poder, da tarde de hoje, conversar com os senhores e explicar um pouco do meu manual, das técnicas que a segurança pública aqui no Estado de São Paulo emprega, que a polícia do Estado do Rio de Janeiro emprega e outras polícias do Estado, assim como o Ministério Público, com certeza o doutor Saway daqui a pouquinho falará e trará algumas experiências, aliás, que eu vou até fazer uma confissão de culpa aqui, acompanhe muito agora o doutor Saway, que ninguém usou, enfim, de maneira positiva, mas vira e mexe, eu baixo todo o conteúdo postado pelo doutor Saway, das informações que ele bota, muitos julgados, muitos posicionamentos interessantíssimos e estou fazendo grandes compêndices para os meus estudos, já faço uma confissão de culpa aqui, doutor Saway, mas fonte de dado positivo a gente tem que aproveitar, então me utilizo muito desse viés. Queria agradecer muito mais uma vez a todos, da Escola de Magistratura, doutor Nagib, doutor Capanema, demais membros aqui dessa mesa, muito obrigado, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Agradeço, doutor Guilherme Cazelli, delegado do Estado de São Paulo, antes de passar a palavra para a nossa ilustríssima debatedora, doutora Ivana, do Tribunal de São Paulo, vou compartilhar a minha tela, só para fomentar aqui ainda mais os debates, alguns breves casos, vamos ver, está aparecendo aí? Está, né? A gente falou um pouquinho de revolução tecnológica, de investigação digital, e eu queria aqui levantar algumas bolas, alguns casos que já aconteceram e foram divulgados, e que acredito que cada vez ocorrerão com uma frequência, ocorrerão mais vezes, enfim, uma frequência cada vez maior. Um deles, nos Estados Unidos, em 2016, em que um homem fazia uma transmissão ao vivo pelo Facebook quando foi assassinado. Em tempos de pandemia, nós estamos vivenciando o que se chama de isolamento social, mas, na verdade, é um isolamento físico, né? Nossa convivência social continua acontecendo, mas de uma maneira virtual. as pessoas fazem videoconferências, reuniões por videoconferência, às vezes até jantam participando por videoconferência de conversas com outros amigos, etc. Então, vivemos cada vez mais tempo online nas redes. Então, esse é um primeiro caso interessante. Um outro caso, na mesma linha, foi de uma mulher que transmitiu ao vivo uma amiga sendo abusada pelo Periscope, já tem alguns anos, isso também foi em 2016. Outra aplicação da tecnologia na investigação criminal, no nosso processo penal, enfim, na nossa vida contemporânea, cada vez aumenta mais é o uso de câmeras e, consequentemente, o reconhecimento facial tem sido cada vez mais trabalhado. Então, lá em 2018, na China, o homem já tinha sido reconhecido e preso em um pouco de 60 mil pessoas em um show, o que, por sua vez, está gerando uma série de controvérsias e eu quero ouvir nossos debatedores a respeito de todos esses fatos. São Francisco, por exemplo, nas primeiras cidades a banir o uso dessas tecnologias, diversas outras cidades nos Estados Unidos seguiram essas proibições. Por sua vez, no âmbito dos dados de localização, até estou usando aqui um smartwatch, e creio que muitos daqueles que nos assistem e aqueles que integram nossas mesas têm um GPS ligado no celular ou em um relógio. Enfim, isso é a internet das coisas sendo usada como prova em julgamentos. Ansioso para ouvir nosso glorioso doutor Saúl, que tem participado dos debates do novo CPP, das provas digitais, participado ativamente, estou ansioso para ouvi-lo, não podia deixar de provocá-lo aqui. E aí, alguns casos que foram sérios, um assassino de aluguel na Inglaterra, que foi preso justamente graças, justamente por conta desses dados de localização do seu smartwatch. Ele tinha o hábito de correr e aí usava os relógios para documentar o desempenho dessa atividade física. E foi justamente isso que o amarrou na cena do crime. Algum tempo depois foi feito uma busca e apreensão na casa dele em que se apreendeu o relógio e foi o relógio que o colocou no dia do crime e no local do crime. Inclusive, um dado interessante nessa investigação, fico à vontade para falar, isso foi divulgado na mídia, que chamou a atenção porque havia até mesmo o deslocamento dele pela cidade e, em dado momento, ele se deslocava de uma maneira veloz e se chegou até a levantar dúvidas quanto à velocidade dos dados. Será que ele efetivamente estava se deslocando a 15, 20 km por hora? E aí, graças às câmeras de vigilância, cujos dados também foram arrecadados, apreendidos, se conseguiu identificar ele e ele estava nessa velocidade que estava de bicicleta. Ele teria parado na frente do local do crime um dia antes, mapeando o local e depois, no dia seguinte, na execução do crime. Outro caso interessante e aí também já provoca o doutor Ivano, uma Fitbit, uma espécie de smartwatch, de relógio mais simples, foi uma testemunha silenciosa num caso de homicídio, na verdade, feminicídio. Esse homem teria dito que pessoas adentraram a sua residência, teriam tentado assaltar a residência, enfim, quem eram matando a sua companheira. Ele disse que isso não teria ocorrido por volta de quatro horas da manhã, por exemplo. Só que a Fitbit, que a esposa dele usava, indicava que ela tinha batimentos até sete horas da manhã, tinha chegado a levantar para ir ao banheiro, chegado a levantar para ir jogar o lixo fora, isso teria desmoronado a versão dele do crime. Outro caso que foi muito debatido recentemente, acho que o professor Rogério Sanches, professor Spensa também, mencionaram, foi um caso em que uma Alexa, esse dispositivo que grava a nossa voz, poderia ou não ser testemunha de um assassinato, isso é, teria esse dispositivo gravado as discussões que teriam ocorrido entre o casal e teriam precedido o crime? Para finalizar essas provocações, queria ouvir também nossos palestrantes sobre o fenômeno da Deep Web, que cada vez tem sido mais mencionado na imprensa e também, não só no âmbito das organizações criminosas, mas também no âmbito da lavagem de dinheiro, falando dessa transformação digital, quando a gente fala de lavagem de dinheiro, muita gente ainda pensa nas cédulas, nas notas, apreendidas em caixas e malas guardadas embaixo da cama, mas pode ser que esteja despontando uma nova realidade com as criptomoedas, e aí nós já temos algumas notícias nesse sentido, então o FBI lá em 2019 desmontando uma quadrilha, a Estônia revogando licenças de empresas de bitcoin depois de um escândalo com lavagem de dinheiro, aqui no Brasil a PF em 2018 teria descoberto o primeiro esquema de lavagem de dinheiro com bitcoins, o NP do Rio Grande do Sul, não tenho aqui a data, mas também um esquema de lavagem de dinheiro com bitcoins, e feitas essas provocações estou ansioso para ouvir a doutora Ivana, a gente chama de JDS no Rio, mas é juíza em segundo grau no Tribunal de Justiça de São Paulo, integra a Quarta Câmara de Direito Criminal, pensou em Direito Digital no INSPER, e acompanha a equipe do Programa Nacional de Combate à Corrupção Lavagem de Dinheiro do Ministério da Justiça. Queria destacar que ela ingressou na magistratura em 1990 e foi a primeira mulher a ocupar o cargo de juíza corrigedora da Polícia Judiciária e do Departamento de Inquéritos Policiais de São Paulo. Ela sabe da minha grande admiração por ela e eu não poderia deixar de reiterar aqui e aproveitar a oportunidade para destacar a minha admiração por uma outra mulher, por uma desembargadora que está aqui nos assistindo, a desembargadora Kátia Amaral, também uma grande inspiração na minha vida como juiz e como acadêmica. Então, saúdo aqui a desembargadora Kátia do Tribunal de Rio de Janeiro, a quem tem verdadeira devoção e saúdo e passo a palavra para a doutora Ivana do Tribunal de São Paulo. Boa noite a todos. Muito obrigada, meu colega, meu amigo, Cero, de estudos e de escrever artigos. Doutor Anderson, suas palavras sempre aquecem o nosso coração, você tem feito um trabalho ímpar, diferenciado e a minha alegria de participar em painéis como esse é sempre de aprender. Tenha certeza que eu aprendo muito mais do que na realidade do meu olhar ou falo as minhas posições. desembargador Najib, desembargadora todas para nós também, é uma honra estar aqui, a colega Maria Cristina, o Guilherme, doutor Guilherme, que está fazendo, mostrando aí a sua obra interessantíssima sobre fonte aberta, doutor Sauê, doutor Guilherme Capanema, que já deu aula conosco no meu curso, doutor Marcos Mota, o tema logicamente é maravilhoso, falar sobre investigação, falar sobre meios de obtenção de prova, poder dividir com estudiosos e players do sistema de justiça, simplesmente faz com que o mundo digital, que o processo penal constitucional só cresça. Quando a gente fala de meio de obtenção de prova, e aqui nós estamos falando de um dos meios de obtenção de prova, nós vamos lá nos abeberar nas fontes restritas e nas fontes abertas. Esse é o primeiro desafio que uma autoridade policial ou promotor de justiça dentro do mundo alto de investigação, um do procedimento de investigação criminal e o outro, não raras às vezes, dentro de um inquérito policial ou numa medida cautelar preparatória, se defrontam. O meio de obtenção de prova, eu vou precisar da figura do juiz, vou ter que me socorrer ao poder judiciário, já que o meio de obtenção de prova é uma prova sensível, eu preciso de breve autorização judicial, isso é um caminho, digamos, um pouco mais árduo e nós, juízes criminais, sabemos muito bem disso. o outro caminho que coloca muito bem o doutor Guilherme, são as fontes abertas, e isso, essas fontes abertas, que não precisam de prévia autorização judicial, porque na maioria, primeiro que a maioria não está acobertada pelo sugiro constitucional, se assim tivesse, teria que se tornar uma fonte restrita, e segundo, que esses meios de obtenção de prova em fontes abertas, na verdade, eles já moram no nosso Código de Processo Penal, lá no artigo quinto. É engraçado, eu fui aluna do professor Vicente Greco, um grande processualista, na verdade, um grande administrativista, que fala muito de processo penal, fala de processo, principalmente de processo penal, ele sempre fala que o nosso Código de Processo Penal, que está aí em fase de discussão, e eu já estou acompanhando isso também bem de perto, tem tudo. O artigo quinto do seu parágrafo terceiro, já fala que o delegado de polícia, ao tomar conhecimento de uma notícia, ainda que a notícia não tenha uma profundidade inicial, ele pode começar uma apuração preliminar. Nessa apuração preliminar, é onde eu coloco, por exemplo, a fala e toda a obra do doutor Guilherme, porque é nessa busca perfunctória de situações, de fatos, de notícias, que na realidade é a sociedade ou o próprio investigado, o próprio alvo, está colocando para a sociedade que a polícia vai se abeberar. Claro, se existe a conduta criminosa fática, ele vai usar lá o artigo 6º, e o delegado de polícia ao tomar conhecimento de uma conduta criminosa, ele deve atuar dentro daquelas circunstâncias que tem no artigo 6º, e que o novo Código de Processo Penal assim repete. São situações, obviamente, meramente elucidativas, mas que a autoridade policial, ao presidir aquela investigação, ele deve tomar as suas primeiras providências, isolar o cadufato, apreender a arma, tudo isso que nós sabemos e que acompanhamos. Quando a gente vai falar de fonte aberta, e quando a gente escuta o doutor Guilherme falar e fala muito bem, eu tenho um grande apreço, eu estudo polícia judiciária, eu gosto de falar de polícia judiciária, a gente percebe que é um novo olhar da polícia investigativa, e é assim que tem que ser. Usando fontes abertas, o delegado de polícia, dentro da sua expertise, da sua profundidade, daquilo que eu falo do seu tino, ele vai buscar em fontes que a própria sociedade, no mais das vezes, o próprio autor do delito, o próprio alvo, o próprio acusado, o próprio investigado, seja ele a fase que for, produz, e isso é muito importante, quando a gente fala em fontes abertas, nós vamos falar de portal governamental, nós vamos falar de plataformas digitais, onde a própria, e isso é muito interessante no olhar do juiz, não é uma prova que vem trabalhada de forma centrífuga, ela vem de forma centrípeda, o delegado de polícia e nós somos meros espectadores, quem praticou, quem postou a fotografia, quem fez o comentário, não foi ninguém do sistema de justiça, foi o próprio alvo, o próprio investigado, ou até uma própria testemunha que postou, que colocou aquela informação que vai servir como aquela pena que a polícia judiciária sabe muito bem, às vezes ela puxa e cai a galinha inteira no colo dela, e quando a gente fala, eu fico muito feliz em poder participar desse debate e aqui me tornar uma testemunha da sua fala, doutor Guilherme, porque esse é um olhar novo de polícia, e é um olhar novo porque hoje nós temos as redes sociais, nós temos essas informações que o meio tecnológico trouxe para a nossa rotina, essa sociedade contemporânea que em alguns momentos até negava a tecnologia, no estado pandêmico todos foram jogados para dentro da tecnologia, então a fonte aberta ela é um olhar que deve ser trabalhado com muita profundidade naquele primeiro momento de investigação e aqui a gente pode colocar até a investigação defensiva que está lá no código de processo penal novo no PL como sendo uma ferramenta de investigação por ser fonte aberta todos têm acesso o acesso é permitido por aquele que propõe que posta até portais governamentais por exemplo existem por determinação legal a transparência de um portal governamental existe por determinação legal todas essas colocações importam num primeiro momento de municiar a polícia judiciária e o ministério público nas suas investigações e eu fico feliz em saber que a polícia judiciária escreve sobre isso é um olhar de meio de obtenção de prova que tem que ser estudado que tem que ser falado no mais das vezes ali se inicia uma investigação uma investigação preliminar ali se se ampara uma portaria de instauração de inquérito policial ou de procedimento investigatório e através daquelas informações se caminha eventualmente por uma prova de âmbito restrito onde vai se socorrer do poder judiciário nós temos uma decisão inclusive do Supremo Tribunal Federal e vários entendimentos nesse sentido que denúncia anônima não serve para começar uma investigação mas se eu pegar uma fonte aberta mais a denúncia anônima me aprofundar numa investigação preliminar em cima dela eu posso sim instalar um inquérito em cima dela eu posso sim instaurar um procedimento de investigação terminal e lá diante da profundidade que vai ser buscado pelo olhar investigativo se caminha para uma quebra por exemplo de sigilo telemático ou telefônico uma quebra de sigilo bancário ou fiscal e aí sim a investigação toma mais corpo e cumpre os ditames processuais penais constitucionais o olhar que o doutor guilherme traz nesse momento e para dentro do âmbito da investigação ainda que seja uma investigação preliminar ainda que seja uma investigação pró-processual e porque não não raras às vezes incidental a uma ação penal é muito importante é um novo olhar que na realidade não é novo está lá previsto do código de processo penal mas talvez faltasse essa coragem ou essa profundidade acadêmica de trazer essa discussão eu como juíza criminal eu como juíza de carreira há 31 anos juíza criminal há 29 e estudiosa de investigação de inquérito policial e de polícia judiciária só tenho que parabenizar o doutor Guilherme por isso e já me comprometo aqui em divulgar esse tema que já falo nas minhas palestras quando tenho oportunidade e inclusive nas escolas de polícia seja de polícia federal seja de polícia civil das polícias judiciárias cada vez mais impulsionando esse meio de obtenção de prova tão valioso no combate à criminalidade principalmente aquela criminalidade mais densa como lavagem de dinheiro tráfico de entorpecente organizações criminosas que via de regra são condutas criminosas organizações criminosas a gente tem organização criminosa com 200 participantes e infelizmente o glamour do crime coloca esse glamour entre parênteses entre chaves no pior olhar que a gente pode ter acaba fazendo com que os criminosos procurem as redes sociais exatamente para exibir seus carros suas armas seus relógios e tudo isso que envolve a criminalidade principalmente a criminalidade mais jovem suas aeronaves suas embarcações e é em cima disso que na realidade o crime oferece para a polícia investigativa e para o Ministério Público quando o caso um início de prova que não raras às vezes residem em fontes abertas eu olho isso com bons olhos como juíza criminal como estudiosa e o senhor está de parabéns doutor Guilherme e vamos falar sobre esse tema é muito importante e acho que ele só agrega na determinação e na atribuição constitucional de investigação devolvo a palavra para o doutor Anderson agradeço doutor Ivana brilhante como sempre sempre um prazer ouvi-la e sem maiores delongas vou passar a palavra para o doutor Sauei promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro desde 1999 professor licenciado de direito processual penal da Emerge da Amperge membro do grupo de trabalho da subrelatoria de revisão do CPP na Câmara dos Deputados desde 2019 é presidente da Conamp junto à Câmara dos Deputados na discussão do novo CPP agora em 2021 coautor do anteprojeto de lei número 4939 de 2020 justamente sobre diretrizes do direito da tecnologia da informação e outros assuntos é também examinador do concurso para delegado de polícia da PCS aqui do Rio então com a maior alegria passo a palavra para o doutor Sauei ansioso para ouvi-lo especialmente sobre esse tema provas digitais e tudo mais com a palavra doutor boa noite a todos gostaria inicialmente de saudar o desvagador Agib presidente do foro permanente da justiça na era digital da Emerge Emerge que eu guardo um carinho enorme no meu coração onde eu lecionei durante 16 anos por força de participação na banca exibuladora eu tive que me afastar do magistério da Emerge depois de 16 anos em janeiro de 2021 também gostaria de saudar os coordenadores desse evento meu querido amigo doutor Anderson doutor Cavanema e estender esse prazer essa saudação aos demais participantes o nosso querido homenageado doutor Guilherme Cazelli que está lançando esse livro Manual de Investigação Digital um livro muito importante sobre fontes abertas e que vai contribuir cada vez mais para a investigação pré-processual saudar também o embargador Mark Schultz doutor Humberto doutora Maria Pichina doutor Marcos Mota doutora Ivana que acabou de me interceder é difícil falar expor alguma coisa depois depois da fala da doutora Ivana me premiaram com esse tema provas digitais no novo código de processo penal em 2019 eu tive a honra de ter sido convidado a participar do grupo de trabalho para contribuir na elaboração do novo código de processo penal projeto lei senado 156 2009 da relatoria do nosso professor de processo penal Eugênio Pachelli sua presidência querido e saudoso ministro Amildo Carvalhido o projeto de lei do senado foi aprovado encaminhado a câmara de deputados onde foi tombado sob o número 8045 de 2010 em 2019 o andamento legislativo ganhou o impulso e o relator geral que é o deputado João Campos ele dividiu fatiou o código e delegou para alguns deputados uma subrelatoria uma relatoria parcial o Rio de Janeiro foi agraciado na pessoa do deputado Hugo Leal e a matéria que ele incubiu foi a regulamentação das provas no processo penal o deputado Hugo Leal por sua vez montou um grupo de trabalho chamou alguns professores inclusive eu fui indicado pela Imerge alguns professores do meio acadêmico juízes membros do ministério público advogados delegados e eu tive então essa honra de participar como representante do ministério público estávamos discutindo teoria geral da prova prova ilícita prova emprestada quando o professor Geraldo Prado desembargador aposentado do Tribunal do Instituto de Janeiro ele trouxe esse assunto palpitante a prova digitais honestamente em 2019 eu não tinha a mínima ideia do que seria a prova digital acabei me debruçando sobre o assunto cada vez fiquei mais curioso interessado e no final o deputado Hugo Leal ele me atribuiu essa função de rascunhar o capítulo das provas digitais do novo Código de Processo Penal esse capítulo foi aprovado pela Comissão Especial e agora inclusive está na fase de finalização e consequentemente na submissão a qualquer hora no plenário da Câmara dos Deputados mas paralelamente a isso como a gente percebeu a necessidade da regulamentação das provas digitais no processo penal brasileiro para não aguardar uma tramitação lenta e demorada como deve ser de um código que é um monumento legislativo o deputado Hugo Leal ele me propôs redigir um projeto de lei separado que tratasse desse assunto quase um bis em idem mas para ter um ritmo próprio mais ágil na tramitação legislativa e resultou como o doutor Anderson citou no projeto de lei 4939 de 2020 então quando eu mencionar os artigos do projeto de lei 4939 de 2020 esses capítulos esses artigos do PL 4939 eles são praticamente reproduzidos na íntegra do novo CPP no novo CPP o capítulo das provas digitais está a partir do artigo 298 298 então eu só fiz essa introdução breve da evolução legislativa desse tema tanto no CPP quanto numa legislação à parte porque esse tema é tão importante e aí de novo palmas para o delegado nosso querido delegado Guilherme Cazelli que está se aprofundando nesse tema de forma técnica científica e acadêmica mas a importância disso eu não vou ficar dando detalhes mas em 2020 o Ministério Público Federal ele coletou alguns dados e em 2020 o Ministério Público Federal ele recebeu 160 mil notícias crimes relacionados a crimes digitais a pedofilia a pornografia infantil lidera esses números mas o índice que mais aumentou em relação a 2019 para 2020 se refere ao discurso de ódio no meio virtual crimes contra as mulheres cresceram 80% eu não preciso lembrá-los que como a doutora Ivana acabou de citar com a pandemia que nos jogou forças a mente ao ambiente virtual como hoje nossa palestra que normalmente seria presencialmente hoje nós estamos fazendo online um número de fraudes eletrônicas também explodiu de uma forma assustadora e a gente percebeu que o Estado brasileiro não dispõe de meios de prova adequados para a investigação e repressão desses crimes que acontecem no mundo digital e a tendência é cada vez aumentar e por esse motivo o legislador ele foi chamado ele foi convocado para apresentar novos meios de obtenção de prova digital para evitar a impunidade para evitar a dificuldade na persecução desses crimes no ambiente digital o legislador ele buscou exemplos que já acontecem na legislação internacional eu particularmente me debrucei muito num tratado que é a convenção de cybercrimes de crimes cibernéticos de Budapest fiquei pássimo de 2001 a Europa com todo seu caldo de direito comunitário conseguiu emitir um tratado sobre crimes cibernéticos e provas digitais em 2001 há 20 anos por sua vez os estados menos criaram legislações próprias mas sempre em consonância com os princípios gerais da convenção de Budapest de 2001 Portugal por exemplo editou a sua lei de cybercrimes a lei complementar 109 de 2009 França em seguida Alemanha Espanha e eu fiquei até surpreso aqui na América Latina nós temos também códigos modernos códigos de processo penal modernos que prevêm um capítulo de provas digitais cito Panamá cito Costa Rica Chile Colômbia Colômbia o CPP colombiano no capítulo de provas digitais é um capítulo muito avançado me inspirei inclusive parte do PL 4939 ele é inspirado no CPP colombiano então o que a gente percebeu é que o mundo já se debruçou sobre esse assunto o Brasil está atrasado está atrasado de novo se a gente comparar com a convenção de Budapest estamos no mínimo atrasados há 20 anos o PL e o CPP eles trazem vários mecanismos ferramentas inovadoras de uma investigação digital não estou falando mais do open source das fontes abertas que é o tema do livro e da palestra do professor Guilherme Cazelli eu sei que o tema é um pouco é controvertido mas o CPP o novo CPP tramitando o Congresso Nacional ele traz por exemplo a possibilidade de infecção de malware de programas maliciosos em dispositivos eletrônicos suspeitos é claro a gente não tem dúvida disso é claro que esses meios de obtenção de prova digital esses novas novas ferramentas novos mecanismos tecnológicos eles sem dúvida alguma podem trazer riscos a direita privacidade e talvez como dizia o Ferrajoli no seu livro direito e razão o grande objetivo do processo penal é simultaneamente tutelar a eficiência da persecução e a garantia dos direitos fundamentais daquele que é presumidamente inocente então essa é a grande tensão no nosso caso específico é saber encontrar o meio termo para a utilização de provas invasivas de provas intrusivas como é uma prova digital mas respeitando a privacidade daquele suspeito que é alvo dessa prova digital eu vou dizer como o legislador tentou equilibrar uma linha muito teno óbvio mas como tentou se equilibrar nessa tensão entre a invasão de uma prova digital e a privacidade do suspeito partindo da premissa partindo da premissa que talvez a grande crítica e eu escuto bastante no meio acadêmico parece até um palavrão o phishing expedition talvez seja o grande medo da comunidade acadêmica é a coleta massiva é uma coleta grandiosa de dados que na verdade não eram nem dados alvos inicial como alvo inicial da investigação então vou dar um exemplo a gente está investigando o homicídio existe uma quebra de sigilo de um dados sigilados de acesso ao conteúdo do dispositivo celular e lá a gente consegue obter coletar provas dados informações sobre homicídios e de outros crimes né pedofilia ameaça crimes contra violência doméstica é uma invasão à privacidade e às vezes a gente consegue inclusive coletar dados que são sensíveis né quer dizer dados que não são criminosos mas são dados pessoais que podem levar a uma discriminação uma discriminação seja em razão de posições filosóficas posições religiosas posições políticas então a gente não tem como negar hoje em dia o celular no dispositivo eletrônico ele contém muito mais informações daquele diário né que nós mais velhos escrevíamos então esse saber dosar essa invasão à privacidade de uma forma equilibrada talvez seja o maior desafio do legislador o artigo segundo do PLL 4939 e isso então se reflete no CPP como eu disse né basicamente os artigos que estão no PLL são reproduzidos no CPP ele traça o primeiro norte para qualquer juiz né quando autorizar esse acesso a dados sigilosos e o primeiro norte é obviamente o princípio da proporcionalidade é toda a prova judicial um mediante reserva da jurisdição mediante decisão judicial já que vai invadir a privacidade de uma pessoa que não disponibilizou seus dados numa fonte aberta como o professor Guilherme Carzel acabou de explicar mas ele vai ter numa investigação né com uma prévia justa causa a sua privacidade devassada desde que o juiz né repito mediante decisão judicial ele se atente às questões da proporcionalidade e isso se subdivide nos seus três princípios né é o princípio da adequação subprincípio da adequação ou seja cabe à polícia ao Ministério Público demonstrar ao juiz que aquela prova pretendida ela vai ser útil à investigação então eu não posso por exemplo é se uma pessoa está sendo investigada é por um crime é de estupro é por que que eu vou ter que invadir o seu dispositivo celular por que eu vou invadir o seu dispositivo eletrônico do seu computador se eu não vou conseguir demonstrar ao juiz a utilidade disso então tem que provar olha só há notícias segundo uma testemunha que o estupro foi filmado pelo celular aí sim aí faz sentido a gente acessar o conteúdo celular porque a gente demonstrou que aquela prova pretendida ela vai ser útil à investigação mas não basta a prova ser útil a adequação ela tem que ser também necessária quer dizer não existe outro meio de se provar esse crime de estupro nós não temos por exemplo uma câmera do local onde o crime sexual foi praticado não temos mas de novo temos informações de que o estupro foi filmado pelo celular então esse é o meio necessário porque não existe outro meio para se chegar para se desvendar esse crime e finalmente o princípio da proporcionalidade estrita quer dizer não basta aquele meio seja adequado útil seja necessário quer dizer é o menos invasivo que a gente pode fazer mas também tem que haver aquele cálculo do custo-benefício quer dizer essa invasão da privacidade vai ser para investigar um crime menor potencial funcívo o juiz interfere quer dizer não vale a pena invadir a privacidade de uma pessoa com um crime de pequena monta agora um crime de estupro um crime de homicídio se essa assume outra perspectiva eu acho que não é a solução talvez perfeita mas dentro desse nosso mundo real acho que é uma boa bússola para o juiz e como eu disse essa inspiração voltando ao meio de prova que talvez seja o mais debatido que a infecção através de programas maliciosos num dispositivo num suspeito isso já é consagrado na legislação estrangeira a gente chama inclusive nesse meio acadêmico tecnológico de white hat hacker nós temos hackers e a gente precisa combater com um mecanismo também de hackeamento mas o white hat quer dizer é o chapéu branco ele é o hacker do bem a gente diz em português é o hacker do bem a gente precisa ter esses instrumentos e essas previsões e autorizações legais então é um meio que é utilizado inclusive inicialmente na Alemanha lá eles chamam de bundestroianer que é federal que é espião que é programa espião do governo alemão repetindo isso na legislação da Finlândia na França na Espanha o código de acesso penal espanhol prevê e autoriza o uso de malware em dispositivos eletrônicos de suspeitos não preciso dizer que estamos vivenciando recentemente o caso do Pegasus o Pegasus é basicamente também é um programa espião foi usado erradamente nas mãos de um governo autoritário mas a gente realmente não tem muita proteção mas o caso do Pegasus dessa empresa israelense a infecção a infecção inclusive nem precisa mais da engenhosidade social alguns chamam de engenharia outros chamam de engenhosidade social que antigamente a gente para ter um celular infectado por exemplo a gente tinha que apertar um clique o link a gente tinha que aceitar um documento o Pegasus não ele é unilateral basta haver uma ligação o celular a ligação não precisa nem ser atendida que automaticamente todo o dispositivo celular é invadido e coleta-se todas as informações então é um ponto que eu gostaria de trazer talvez seja a maior novidade do código de processo penal a autorização a permissão do uso de programas espiões nos dispositivos desses RACAs sempre levando em consideração obviamente como eu disse o princípio da proporcionalidade e o princípio da reserva da jurisdição o código sem querer me dologar muito ele também estabelece várias regras sobre a cadeia de custódia mas uma cadeia de custódia específica para a prova digital seguindo as boas práticas por exemplo de normas técnicas que no Brasil nós temos como referência as regras da ISO ABNT 27.037 que garantem no mínimo cinco requisitos autenticidade integridade completude a auditabilidade e finalmente a reprodutibilidade da prova digital em breves palavras autenticidade a prova digital nós temos comprovação da autoria quer dizer aquela mensagem do WhatsApp tema polêmico a gente pode traçar a origem isso é autenticidade não basta também para a cadeia de custódia para aquela prova seja admitida ou validada a autoria a autenticidade mas a integridade ela também é assegurada integridade tem a ver com a manipulação daquela prova aquela prova que realmente originou do celular do suspeito ela foi manipulada ela foi adulterada pela polícia pelo bichário público hoje nós temos tecnologia para garantir isso o código hash todo aquele dado quando ele é coletado pode gerar um código hash um cálculo matemático que qualquer mudança o código hash então ele é modificado também e aí se você comparar o código hash original com o segundo código hash você vai ver que aquela prova ela não é uma prova original ela foi alvo de uma manipulação e a completude é a contextualização da prova a gente não pode pensar uma prova digital fora do seu contexto isso é uma prova completa então frases soltas provas ilhadas sem a devida contextualização não nos dá uma prova completa e consequentemente a sua credibilidade perde valor e a auditabilidade quer dizer isso faz parte da ampla defesa do contraditório toda aquela prova digital produzida pelo Estado em face de um suspeito ela tem que ser auditável pelo suspeito pela defesa técnica do suspeito a defesa tem direito de acessar essa prova auditar a prova para saber se ela foi manipulada ou não e finalmente a reprodutibilidade essa prova repetindo os métodos passo a passo que o perito fez daria realmente o resultado produzido isso tudo é uma reprodutibilidade em tese de uma prova digital sem esses ciclos requisitos o novo Código de Processo Penal ele é muito rigoroso ele é muito severo e diz que essa prova ela é inadmissível ou se admitida anteriormente ela não tem nenhuma validade não tem nenhuma credibilidade então de novo a gente tentar conjugar conciliar a utilização dessa prova que ela é intrusiva invasiva ninguém mena isso mas às vezes ela é prova necessária os crimes hoje nós temos os crimes digitais próprios e impróprios os impróprios são crimes comuns tradicionais um furto um estelionato mas através do uso da informática mas nós temos os crimes digitais que eu até prefiro chamar ao invés de crimes cibernéticos eu prefiro chamar de crimes nato digitais são crimes que já nasceram no ambiente digital e a gente não tem nenhum outro meio de prova a não ser as provas digitais e repito são invasivas são intrusivas a gente vai minimizar esse dano minimizando o dano exigindo reserva da jurisdição princípio da proporcionalidade com base nos dados concretos e essa cadeia de custódia bem rigorosa para a admissibilidade dessa prova digital por fim eu fui provocado pelo professor Anderson e eu na verdade não vou nem responder professor Anderson vou só trazer mais preocupações para nós todos esse setor do caso é grande novidade agora não é só a prova digital em dispositivo eletrônico a internet é das coisas a modernidade a comodidade faz que a gente use cada vez mais aparelhos tecnológicos que podem servir como testemunhas o professor citou alguns exemplos eu vou trazer outros o caso da Alexa no tribunal de Baviera em fevereiro de 2021 pela primeira vez o tribunal de Baviera aceitou o testemunho silencioso do Alexa que é o assistente de voz enfim da Amazon era um caso inclusive de feminicídio também o caso foi muito interessante o ex-namorado ele foi convidado para a casa dessa mulher vítima ela então pede para a Alexa tocar uma música e quando ela pede aciona a Alexa para tocar uma música ambiente uma música romântica esse ex-namorado ele fala onde eu posso pegar o vinho então a voz dele foi gravada ela parece morta ele é o principal suspeito e na delegacia ele declara olha eu não vejo essa vítima dessa mesma namorada há meses e quando o policial alemão ele descobre que tinha Alexa ali ele começa pede autorização judicial para coletar todas as gravações que teriam sido registradas pelo assistente de voz e quando descobre então ao fundo a voz do suspeito quando ela pede para tocar uma música no fundo a voz do suspeito pergunta cadê o vinho então coloca ele na cena do crime e consequentemente desmonta o álibi dele e pela primeira vez no tribunal alemão essa prova ela foi usada e o réu foi condenado para homicídio casos que o professor Anderson citou também o smartphone o Apple Watch o Fitbit nós temos diversos exemplos nos Estados Unidos desde 2015 desde 2015 que a internet das coisas essa prova digital especificamente a internet das coisas já é usada para condenar réus e homicídios crimes de incêndio crime de incêndio é o caso do Crespo na Flórida ele diz que era cardíaco ele tem inclusive um relógio que monitora o batimento cardíaco e ele alega que na verdade o incêndio na casa dele foi um incêndio que ele não sabia origem ele traça uma timeline uma linha do tempo deu a versão dele só que o relógio provou que era impossível ele ter acordado no meio da madrugada com um incêndio dentro da casa dele e levado tudo como ele alega todas as coisas dele que ele levou para fora da casa ele tirou o computador dele da televisão dele tudo isso em 15 minutos sem alteração cardíaca né então quer dizer o timeline e o o fitbit dele que estava monitorando os batimentos cardíacos mostraram que ele na verdade não teve nenhum pico de esforço físico como ele teria dito a polícia então mais uma vez desmontou o álibi do réu e o réu na verdade ele foi condenado por incêndio doloso para fins de fraude a seguro então são mais preocupações que a gente traz para refletir pensar e tentar encontrar uma solução legal porque crimes cibernéticos estão acontecendo no mundo inteiro nós estamos acompanhando né o professor Anderson acabou de citar no mês passado tivemos dois casos de ransomware que se tem um sequestro né Colonial Pipeline um grande oleoduto americano durante quatro dias a Costa Leste ficou sem abastecimento de gasolina afetando a infraestrutura da Costa Leste americana hackers russos cobraram quatro milhões de dólares em criptomoedas e basicamente é um sequestro a gente viu também no Brasil o STJ mesma coisa o site do STJ e todos os processos ficaram criptografados hackers exigiram um pagamento o STJ não pagou e a gente precisa ter mecanismo para combater né esses criminosos cibernéticos porque se a gente começar a ficar colocando empecíde para o uso desses meios de prova são meios de prova repito avançados e invasivos o Brasil vai virar um paraíso né dos criminosos cibernéticos porque é um país que não tem ferramentas jurídicas adequadas autorizadas por lei juízes não autorizam não usam por falta de segurança jurídica e o Brasil então vai ser o país da impunidade de crime cibernético então a gente tem que fazer uma opção se vamos deixar isso acontecer ou se vamos colocar barreiras óbvio sempre levando em consideração direitos da privacidade reserva da jurisdição e o princípio da proporcionalidade desculpa ter delongado no tema e de novo gostaria de agradecer pelo convite e devolvo a palavra então para o nosso coordenador professor Anderson agradeço doutor Saway sempre brilhante também cada um que fala aqui eu fico até mais intimidado em falar qualquer coisa a seguir porque são sempre fantásticos não só na exposição como nas provocações sempre saem desses eventos refletindo cada dia mais sobre as transformações que enfrentamos não só no nosso cotidiano mas também em nosso processo penal e a seguir vou passar a palavra para o doutor Marcos Mota delegado de polícia do Rio de Janeiro me deu o prazer a alegria de participar de um curso que eu coordenei na Emerge curso de aperfeiçoamento fez uma palestra também fantástica e não é à toa que está lá na subsecretaria de inteligência da secretaria de polícia civil do Rio de Janeiro antes de passar a palavra para ele quero aproveitar também para saudar doutor Mauro Nicolau que mandou aqui uma mensagem para a gente grande colega que está nos assistindo e também doutor Guilherme Pedrosa entre outros então mais uma vez saúdo todo o público todos os amigos e colegas que estão nessa noite de quarta-feira nessa noite quinta-feira fria nos assistindo então doutor Marcos qual a palavra? Boa noite a todos queria saudar o desembargador Najib o parlador Marcos Schutt você meu grande amigo doutor Anderson doutor Ivana doutor Sawey já foi meu professor nessa casa aqui que eu tenho o prazer de voltar que é Emerge eu sou egresso da Emerge doutor Guilherme já tivemos a oportunidade de falar juntos em alguns eventos doutor Walter igualmente doutora Maria Cristina e doutor Humberto é um prazer gigantesco estar aqui com vocês me precedendo aí doutor Sawey disse que já era difícil falar após a doutora Ivana então não sei nem o que será de mim agora então vou tentar ser bem prático porque falar de doutrina teoria e conhecimento profundo vai ficar difícil pra mim depois dessa dessas excelências que falaram até agora então como o doutor Anderson disse hoje eu estou na subsecretaria de inteligência departamento geral de busca eletrônica e vou falar um pouquinho da nossa experiência à frente a gente não produz nenhum tipo de evidência lá que vai ser usada em inquérito policial e posteriormente virar um integrante de um processo mas a gente trabalha muito na área da inteligência do monitoramento e aí bem na linha do que o doutor Guilherme expôs na palestra dele que é na área das fontes abertas a gente tenta aproveitar aquilo que está disponível gratuitamente na grande rede na internet e isso tem uma importância gigante não só da nossa parte da parte de monitoramento como da parte de instrução de um inquérito policial por parte das unidades de polícia judiciária porque a gente ainda é muito prematuro no que se refere justamente a produção desse tipo de prova dessa prova digital a gente ainda não desenvolveu a nossa cultura digital no Brasil nós somos muito incipientes não só os órgãos públicos como a própria sociedade brasileira eu tive oportunidade de ficar na DRCI que é a delegacia que combate os crimes cibernéticos aqui no estado do Rio e lá eu vi uma série de crimes que só tomavam lugar só aconteciam por causa da nossa ingenuidade digital ou seja por causa da nossa falta de conhecimento da nossa falta de cultura nós não somos acostumados a gente não é treinado não fomos educados para viver nesse mundo digital como as novas gerações eu acredito que vão ser então essa nossa dificuldade de adaptação e de vivência no mundo digital acaba nos tornando vítimas desses crimes que acontecem nesse ambiente o doutor disse aí uma coisa que me chamou muita atenção e é muito importante que é um empecilho que a gente enfrenta para os meios de produção de provas isso aí nessa oportunidade que eu tive de participar de investigações realmente da produção de provas e tocar inquéritos policiais que investigavam crimes cibernéticos muitas vezes havia necessidade que a gente adotasse mecanismos não tradicionais e por não serem tradicionais não eram conhecidos não sendo conhecidos a gente tinha uma dificuldade de adequá-los de encaixá-los em algum em alguma coisa prevista na legislação de maneira específica e com isso a gente acaba às vezes perdendo uma informação que nos levaria a uma autoria eu acredito que nós vamos evoluir aí de maneira irreversível nesse sentido cada vez mais a gente vai encontrar meios de flexibilizar a produção dessa prova claro como muito bem falou o professor Saway resguardando todos os direitos constitucionalmente previstos mas é inegável que a gente precisa avançar nesse campo da produção da prova digital principalmente porque muitas dessas evidências elas estão em mãos de grandes provedores de serviço que muitas vezes entendem que não se submetem à nossa legislação e por falta de mecanismos adequados a gente acaba não tendo como obrigar que essa informação seja prestada da maneira e no tempo adequado para que aquele caso seja elucidado com êxito vou dar só um exemplo básico mas uma investigação que a gente necessitava obter uma informação a respeito de um autor que a gente tinha um perfil identificado e era simples o que a gente precisava obter e o provedor de serviço mesmo com a ordem judicial se recusava a dar sobre a ligação de que ele entendia que aquela informação não era adequada para o deslinde das investigações então ele lá no julgamento dele entendeu que a ordem do juiz ultrapassou o que era adequado e necessário então ele não entendia que devia fornecer aquilo porque ele no Brasil estaria sujeito apenas a legislação naquele aspecto que ele entendesse razoável e no outro ponto esse mesmo provedor de serviço em uma outra hipótese em que era um outro tipo de crime mas que na legislação do país sede dele essa evidência podia ser entregue diretamente à autoridade policial sem autorização judicial ele entregou essa prova sem a menor dificuldade mesmo que aqui pudesse haver alguma dúvida se era uma se era uma evidência que estava resguardada ou não por algum tipo de direito mas como ele entendia que estava sob o manto exclusivo das leis do seu país muito embora operasse aqui no Brasil ele entregou essa evidência então são coisas com as quais nós vamos ter que nos deparar e vamos ter que decidir e tomar posicionamentos que nos permitam que essas situações sejam facilitadas que o acesso a essas informações sejam facilitadas como eu disse no início a parte da cultura essa cultura ela é tão importante para nós operadores do direito quanto para para o cidadão quanto para aquela pessoa que eventualmente vai se ver vítima de um crime porque muitas das vezes essas pessoas têm condições de fazer o acautelamento dessa evidência que vai nos permitir com mais facilidade chegar no autor daquele fato só que por uma falta de entendimento por uma falta de educação de como se portar nesses meios digitais a pessoa acaba se livrando daquilo ali por exemplo com medo de que se ela manter aquela informação ali ela está sujeita a mais risco de ter um direito de ser novamente violado isso acaba dificultando porque era uma prova que seria entregue na hora para a gente por exemplo um print de uma conversa um IP de acesso alguma coisa assim a pessoa com medo acaba deletando tudo isso é uma é uma falha obviamente que vai acontecendo por conta da nossa ausência de tato de como se comportar na internet quando eu dou palestras eu costumo inclusive fazer um uma comparação que é a seguinte principalmente na área da quando estamos falando do combate à pedofilia os pais quando vão criar seus filhos para ver no mundo real sempre dá uma orientação a filho você vai atravessar a rua olha para o lado olha para o outro vai devagar você só vai atravessar se não tiver vindo o carro espera o sinal fechar atravessa na faixa todo mundo sempre orientou o filho dessa maneira mas pega uma criança com 12 11 anos de idade entrega um smartphone com todo acesso à internet sem dar nenhum tipo de orientação então um risco porque praticamente hoje em dia qualquer crime que a gente possa imaginar que ocorra no mundo real pode tomar lugar na internet também com o uso da internet que são o contrário dos crimes natodigitais como mencionou o professor que são os crimes cibernéticos impróprios que são aqueles crimes que estão nós estamos acostumados a ver aqui como estelionato por exemplo mas que eles podem ser praticados por meio da internet e a gente vai ter que evoluir como sociedade inclusive nos mecanismos que nós utilizamos nas tecnologias que nós adotamos porque coisas que nós julgávamos que não eram necessárias no passado no passado recente por exemplo um ano atrás hoje são extremamente necessárias para citar um exemplo de golpe novo talvez vocês nem tenham se deparado ainda porque eu me deparei com ele bem recentemente a gente tem visto as corretoras com essa pandemia muita gente acabou indo para para a bolsa de valores não sei porquê mas foi um fenômeno o número de CPF na bolsa aumentou grandemente durante a pandemia com isso houve uma evolução das tecnologias e dos serviços oferecidos pelas corretoras de valores imobiliários e muitas elas ofereceram cartões de crédito por exemplo cartões digitais você consegue entrar ali no seu aplicativo gerar o cartão na hora e já usá-lo e esses criminosos cientes disso o que passaram a fazer? Eles passaram a procurar pessoas que tivessem contas nessas corretoras para fazer a invasão dessa conta mas não para movimentar suas ações nem nada disso simplesmente para gerar um número de cartão e fazer compra isso tem acontecido com frequência muitas vezes de maneira mais elaborada o criminoso chega inclusive a tomar a tomar conta da linha de telefone da vítima quando ela é necessária para se recuperar a senha através de um SMS óbvio que isso aí é uma fraude mais elaborada mas é passivo de cometimento e tem acontecido muito e o nosso essa nossa cultura ela vai obrigatoriamente evoluir como evoluiu como evoluímos até hoje só que como a tecnologia evolui muito rápido eu acho que a gente acaba ficando um pouco para trás não sei se um dia nós vamos ficar pari-passo a gente vai conseguir alcançar a mesma velocidade através da qual a tecnologia evolui mas eu acredito que a gente vai conseguir remediar certas situações que hoje são tão corriqueiras e que tornam essa essa prática nossa de colher essas evidências tão difíceis voltando um pouquinho para para a parte das fontes abertas as quais a gente falou anteriormente elas são de grande relevo justamente por causa dessa dificuldade que a gente tem de acesso a esse tipo de evidência por outros meios então como são dados que estão ali plenamente disponíveis a gente tenta se aperfeiçoar na maneira de capturá-los então lá por exemplo hoje no departamento lá de busca eletrônica foi um departamento originalmente criado exclusivamente para tratar da parte de interceptação telefônica por parte da polícia judiciária hoje foi obrigado a evoluir né e a gente tem uma coordenação lá específica de fontes abertas então eu tenho uma equipe que fica integralmente o tempo todo só monitorando as fontes abertas e tentando criar ferramentas e mecanismos novos para que nós tenhamos acesso a maior quantidade de dados com maior qualidade mas tudo que esteja disponível para qualquer pessoa é um dado que está lá nós só vamos saber minerá-lo né capturá-lo e trabalhá-lo aí seja com o uso de inteligência artificial ou mesmo com o uso da análise lá por parte dos nossos analistas aí citando um caso específico só para demonstrar como a gente está atrasado na nossa evolução a nossa geração e não as mais novas eu tive o prazer de quando delegado lá na DRCI trabalhar com o doutor Guilherme e a gente estava investigando uma fraude que já passava da casa do milhão de reais ela estava atingindo um clube desportivo né os criminosos descobriram uma falha no site deles estavam explorando essa falha causando um prejuízo enorme a esse clube desportivo a gente tocou as investigações com as devidas autorizações judiciais a gente detectou que uma dessas pessoas ela estava em São Paulo então a gente fez uma diligência em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo e quando a gente foi no local para a nossa surpresa a gente descobriu o autor era um rapaz de 14 anos né então a gente ele foi conduzido juntamente com com a sua responsável para a delegacia para a gente fazer a oitiva dele e quando ele eu comecei a questionar mas me explica como é que você fazia isso e era um negócio assim que a gente não nós né da nossa geração paramos para pensar caramba um negócio tão simples mas é tão não é é tão antinatural para a gente falei cara mas como é que você conseguia criar esses usuários todos eu inventava um CPF achei um site aqui que gera CPF e aí volto naquele ponto que eu disse que nós vamos ter que nos adaptar o site nessa época ele não fazia verificação do CPF ele não via se aquele era um CPF válido que achou que não era necessário né mas hoje em dia se mostrou necessário o site inclusive já fez essa correção então esse rapaz gerava os CPFs criava os cadastros e conseguia fazer uma compra lá de ingressos para determinado evento eu falei mas como é que você conseguia comprar esses cartões fazer comprar esses ingressos se você não tinha os cartões ele ah eu comprava os números dos cartões falei mas como que você comprava ah na Dark Web então ele tinha lá uns fóruns de discussão que eles iam e comprava ele fazia uma transferência ou pagava um boleto tinha acesso a esses cartões com as datas de vencimento e os códigos de segurança e fazia a compra aí eu falei mas só isso e as coisas que você vende que a gente encontrou ele falou não isso era cartão falso mesmo era um número que não existia aleatório mas você gerava o número do cartão ah tem um site aqui que eu vou te mostrar e me mostrava lá um site que gerava o número do cartão falei cara mas como é que você compra se esse número não existe quando bater aqui e o banco for verificar ele vai ver que não existe ele ah mas aí eu não compro nada no Brasil eu compro só na China porque o tempo que a China demora para fazer a verificação do cartão é de dois dias só que lá eu envio é muito rápido então em um dia o vendedor já me enviou quando ele enviou já era já perdeu dois dias depois só que ele vai detectar que o cartão não é válido mas o produto já foi enviado para mim e ele comprou coisa assim Playstation eu não sei nem qual Playstation a gente está hoje mas vamos supor que seja o 5 ele comprou um Playstation 5 e vendeu por 20 reais no colégio o negócio dele era só testar e ver se estava certo não estava buscando oferir lucro ele mesmo não tinha nem aumentado em nada o patrimônio dele com essa fraude milionária contra esse esse clube e aí na conversa eu falei pô mas e aí me ensina mais alguma coisa ele falou ele estava me chamando de tio até a mulher tinha 14 anos tio posso te ensinar a usar o Netflix para sempre de graça e ele foi lá mostrar como é que ele fraudava o Netflix para ter um acesso gratuito lá não era vitalício que ele tinha que ficar renovando mas ele jamais pagou pelo Netflix então essa diferença de gerações que impacta profundamente tanto no nosso entendimento do que é necessário para a gente chegar naquela evidência quanto nosso entendimento de como aquilo ali realmente ocorreu porque se a gente não sabe como ocorreu não desconfia como ocorreu é inclusive difícil a gente saber onde procurar o que procurarmos como é que eu vou procurar um rastro que vá me levar a essa autoria até isso é difícil dependendo da modalidade e do tipo de crime e isso evolui todo dia o tipo de prática criminosa que nós vimos na internet ontem não é o mesmo que nós vamos ver amanhã pode ter certeza disso lá na DRC isso ficou muito claro a cada seis meses o negócio evoluía rapidamente se nós pegarmos aí as estatísticas criminais lá vamos perceber que o tipo de crime que ocorre no primeiro semestre não é o mesmo tipo de crime que predomina no segundo semestre é diferente porque isso evolui de acordo com as técnicas que vão se tornando disponíveis com os equipamentos que vão sendo disponibilizados com as novas modernidades que a gente vai incorporando no nosso dia a dia só para finalizar como é que falar mais um pouquinho da cultura contar um um caso de como é que essas fontes abertas aí são interessantes para a questão da segurança pública houve uma operação policial em que eu fiquei eu fiquei responsável de fazer o monitoramento da daquela região que é o que o doutor Guilherme mostrou aí que ele faz que é o geofencing que é uma cerca a gente cria uma cerca virtual ali nas redes sociais que estão abertas e ficamos recebendo as informações daquele perímetro e eu fiz uma cerca em volta de onde estava ocorrendo a operação e em determinado momento pulou na minha tela assim uma postagem que era o seguinte os canas são muito burros minha mãe deixou eles entrarem aqui em casa e eles não acharam o bagulho aí na hora passei o rádio alguém entrou em alguma casa aí agora que uma senhora abriu e deixou vocês entrarem e a gente falou sim sim eu falei pode voltar lá vocês deram mole e tinha alguma coisa para achar e o pessoal voltou lá e de fato tinha uma grande quantidade de drogas escondidas porque aquele indivíduo era integrante da facção criminosa que predominava naquele local então os dados estão disponíveis óbvio que há outros dados que não estão disponíveis de maneira aberta estão de maneira restrita e sobre esses principalmente é que nós temos que evoluir o nosso pensamento e a nossa cultura mesmo de tratamento para entender que há necessidade de haver uma flexibilização maior e uma modernidade maior uma velocidade maior naquilo que a gente pode acessar porque muitas vezes é essa informação que vai ser o fiel da balança na questão de quem foi que cometeu aquele crime então eu sei que a gente já deve estar estourando muito mais o tempo do que era guardado foi um prazer voltar aqui falar nessa casa que eu tenho muita saudade de ter assistido aulas como aluno aprendi muito foi a casa que me fez chegar onde eu estou hoje agradeço tudo que alcancei na minha vida profissional porque foi ela que me ensinou o que é ser um estudante de verdade então pra mim é um prazer sem igual estar aqui falando nesse fórum eu vou devolver a palavra ao doutor Anderson meu amigo e mais uma vez agradeço a oportunidade de falar um pouquinho agradeço ao doutor Marcos Mota exposições sempre interessantíssimas e considerando o nosso horário avançado passo a palavra para o doutor Walter Capanema para finalizar essa nossa fantástica noite eu vou só pedir para o Poch ativar minha câmera por gentileza bem senhoras e senhores boa noite eu quero aqui saudar o meu querido amigo e coordenador o doutor Anderson quero saudar o desembargador Najib Slav e Filho o presidente desse fórum que teve a gentileza de acatar a nossa sugestão de coordenar de delezar esse evento coordenado pelo doutor Anderson eu fico muito feliz em ver a vitória de um amigo eu fico muito feliz em ver o sucesso eu fico muito feliz em ver esse livro aqui maravilhoso do meu querido amigo Guilherme Cazelli essa obra fantástica e me permita aqui senhoras e senhores fazer uma visão de advogado nós somos minoria mas o desembargador Najib sempre é muito democrático em permitir a nossa fala e esse livro é um livro fantástico porque esse livro ele simboliza uma nova visão do direito o direito sempre é muito pensado em conceitos doutrinários em tantas doutrinas que às vezes não tem qualquer utilidade princípios dos mais diversos sem utilidade esse livro é fundamental porque ele representa nessas quase 400 páginas o que o direito é na verdade especialmente nesse mundo digital é um livro que ele fala de tecnologia é um livro que fala de rede social é um livro que fala de direito digital é um livro que fala de programação é interessantíssimo em ver um delegado de polícia trazer num livro jurídico linguagem de programação programação ou seja investigar pela internet utilizando linguagem de programação e só de falar isso muitas vezes alguém ligado do mundo do direito vai falar assim olha essa é uma realidade que não é do direito eu nunca vou aprender isso isso é um absurdo esse livro é tão fantástico que o professor Guilherme ele traz esses conceitos de uma forma tranquila calma ele vai conduzindo o leitor e com isso o que parecia tão difícil acaba ficando fácil e analisando esse conteúdo analisando esse livro como advogado eu vejo que a sua obra é fundamental não apenas na seara penal mas no direito civil no direito do trabalho afinal de contas se valer das fontes abertas para a produção e obtenção de prova é fundamental e estratégico porque essa atividade ela não demanda uma participação judicial então é uma prova que pode ser produzida pelo próprio advogado de uma forma rápida de uma forma até gratuita ou até mesmo se for o caso de um baixo de um baixo valor de um baixo gasto orçamentário que seja mas é fundamental que o advogado que o magistrado que o defensor que o promotor procurador ou seja todo aquele que se denominar operador do direito lidar com essa nova realidade entender como funciona a internet entender o que é uma rede social entender o que é um aplicativo e a Emerge é uma escola que tem essa preocupação nós temos aqui em andamento um curso de direito digital e proteção de dados contando aqui com os nossos professores aqui da casa o meu querido amigo o professor Anderson coordenando aqui comigo também o professor Salve Lai também com a gente a doutora Ivana o doutor Guilherme todos eles fazendo parte desse curso trazendo para a sociedade essas novas questões tão interessantes e tão palpitantes o direito digital não é o futuro o direito digital é a nossa realidade é uma realidade cada vez mais tecnológica e cabe aqui a gente ter uma preocupação em trazer essas informações ou seja o delegado o advogado saber compilar saber traduzir essas informações para o juiz para que o juiz possa apreciar numa medida de urgência numa decisão numa sentença então é fundamental e esse livro aqui senhoras e senhores é um verdadeiro deleite esse livro porque ele fala da investigação de fontes abertas nas mais diversas fontes da internet ele fala do google ele fala do facebook fala do instagram até o meu querido amigo o guilherme ele colocou algumas fotos minhas eu não dei autorização mas está valendo mas é um livro aqui maravilhoso é um trabalho assim incrível e fundamental que é o seguinte é uma obra de alguém que lida com isso na prática então professor guilherme eu só quero dizer o seguinte esse seu trabalho já nasce como um clássico já nasce como uma obra que precisa ser estudada e reestudada eu vejo que esse livro ele vai ganhar várias edições porque na verdade a internet ela vai sempre atualizando as redes sociais vão sempre modificando e eu tenho certeza que o professor guilherme está atento a isso porque o professor guilherme é um grande estudioso desse assunto eu quero aproveitar também e saudar a presença do doutor Mauro Nicolau presente um amigo tão querido a desembargadora Kátia Janguta também que já nós participamos de alguns cursos juntos então é uma grande alegria em trazer aqui na Emerge a Casa da Justiça uma casa tão democrática um evento como esse em que nós temos uma visão de diversas pessoas e eu vejo senhoras e senhores nesse livro aqui uma verdadeira obra democrática que vale não apenas para quem investiga mas que também para os advogados e para quem decide então professor guilherme parabéns por essa obra tão maravilhosa eu quero agradecer aqui essa essa esse oportunidade de poder de alguma forma ter colaborado de dar algumas dicas de alguns pitacos e dizer o seguinte eu estou muito feliz em poder participar desse evento e quero aqui agradecer o desembargador Najib meu querido meu querido e eterno mestre a oportunidade de participar desse evento então agradeço aqui e passo a palavra para o nosso coordenador quero reparar que o mangá acabei de constatar que eu não apresentei doutor Walter Capanema mas isso eu vou pressupor que todos conhecem doutor Walter Capanema um dos homens mais renomados quando se fala em direito digital então peço desculpas ao meu amigo então que é isso as pessoas podem procurar em fontes abertas podem aproveitar para procurar meu nome aqui na internet usando o livro do Guilherme é um treino José Walter Capanema é advogado coordenador da pós-graduação em direito digital do IERB do MP do Rio coordenador do curso de extensão em direito eletrônico da Emerge coordenador de defesa das prerrogativas dos processos eletrônicos inteligência artificial da OAB diretor de inovação em ensino da Smart 3 e coordenador do nosso curso de direito digital também lá na Exage Exage não desculpa na Emerge Anderson desculpa interromper um pouquinho eu quero agradecer aqui minha querida amiga Elina Bussade aqui a coordenadora de todos os eventos aqui da Emerge graças a ela a gente tem aqui quase que 24 horas por dia eventos aqui na Emerge e aproveito para saudar desculpa meu amigo e aproveito para saudar também a desembargadora Gáulia que sempre nos recebe tão bem nessa casa então dito isso já extrapolamos o prazo quero tão somente agradecer todos que participaram que nos assistiram até esse momento agradecer mais uma vez ao desembargador Najib pelo convite por nos ter aberto essa oportunidade no Fórum de Direito Digital e agradecer os meus amigos aqui presentes com quem é sempre um prazer me reunir debater ouvir e aprender doutor Ivana doutor Sauei doutor Marcos Mota doutor Guilherme Cazelli doutora Maria Cristina mais uma vez a saúde e agradeço pelo espaço aqui do Fórum de Direito Digital de Justiça na Era Digital dito isso doutora Maria Cristina quer fazer o encerramento pelo fórum ou posso encerrar? pode encerrar pode encerrar você conduziu tudo com tanta maestria fica inteiramente à vontade quem me dera agradeço sobremaneira então faço aqui o encerramento e desejo uma boa noite a todos em nome do desembargador Nagib presidente doutor Maria Cristina doutor Walter e doutor Humberto que integram o fórum saudações a todos boa noite a todos a todos donde e Obrigado.